Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Gente, olha, é sabido de todos e o espaço aqui do Gazeta Entrevista tem sempre debatido o problema da violência contra a mulher, da violência doméstica. A OAB é uma instituição antenada com esses problemas relacionados à nossa rotina. A OAB quer intervir, quer participar do debate e me parece que está conseguindo fazer isso em um fórum muito qualificado. Vai haver um encontro que os organizadores chamaram de maneira chique, talk show, um debate. Vai ter um debate cujo tema é Igualdade de Gênero e a Lei Maria da Penha, Instrumentos de Proteção da Entidade Familiar. Bom, quem está participando desse encontro, quem está organizando, articulando, é a Eucinque Albuquerque, que é essa advogada que está aqui mais próximo a mim, e a Isnailda Gondim, que aqui está como... Isnailda, se apresente, como é que é o seu créditozinho aqui? Olá, boa tarde. Boa tarde. Presidente da comissão? Presidente da comissão da mulher advogada da OAB Seccional Acre, com muito prazer, com muito orgulho. Então é a voz da OAB dentro desse debate que, como eu falei, pelo material de divulgação de vocês, um fórum muito qualificado. Por que, Eucinque, é importante, antes de sair executando política pública, organizar um encontro como esse? Que importância isso tem? A importância, primeiro, é o debate, conhecer realmente a demanda, conhecer as necessidades, para depois poder desenvolver políticas públicas. Porque quando a gente desenvolve políticas públicas sem conhecer o assunto a fundo, sem estudar, a chance que essa política pública não atenda à real necessidade da sociedade, ela é grande. Agora, qual o risco de você reunir pessoas excelentes, de áreas, na área do direito, em várias áreas do conhecimento, e esquecer a ponta? Explicar quem é que está sendo vítima daquela ausência do poder público? Eu não vejo um risco muito grande, eu vejo isso como uma coisa positiva, porque quando a gente está envolvendo um grupo multidisciplinar, a gente está trazendo pessoas que lidam com isso no seu dia a dia, que lidam com pessoas que sofrem esse problema, que fazem esse tipo de atendimento, então ele já tem um contexto para ser trabalhado, já traz uma realidade. O olhar da realidade ele tem? É, diferente de você pegar uma vítima isolada, que ela está imbuída do seu sentimentalismo, e aí ela vai ter aquele caso isolado. Quando a gente trabalha em conjunto, a gente junta qual é a necessidade que está acontecendo na sociedade naquele momento. E aqui, especificamente, a situação brasileira. Nós somos o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Então é um índice de violência contra a mulher muito grande. O estado do Acre, né, Ilda? É um dos que mais mata, inclusive. Está em primeiro lugar. Em primeiro lugar, né? Então a nossa realidade acriana é uma realidade muito difícil, daí a importância de a gente trazer esse tema, embora uma parte da sociedade ainda veja como preconceito, a defesa da mulher e o machismo versus feminismo. Então, embora ainda exista esse preconceito, ele precisa ser quebrado. É uma realidade que está aí. Ser o quinto país, ser reconhecido como o quinto país que mais mata mulheres no mundo, é uma realidade gritante e muito grave. E dentro desse país, que já está sendo o quinto no ranking internacional, você ser o primeiro estado que mais mata mulheres, é uma situação mais grave ainda. Isnailda, você está dos dois lados do balcão nessa jogada. Você está tanto por parte... Você é coordena... Diretora de Políticas Públicas para Mulheres. E agora a OAB. Na OAB também. Como é que você fica nesse jogo? Então, eu costumo dizer que nós não trabalhamos políticas públicas efetivas e eficazes sozinhas. A própria Lei Maria da Penha, ela traz diretrizes de atuação. Ao contrário do que muitos pensam, a Comissão da Mulher Advogada, por meio da OAB, ela também trabalha as garantias e os direitos das mulheres como um todo, não só da mulher advogada em si. E estar dos dois lados me permite algo excepcional, que é ouvir o público e executar aquela política que o público coloca para nós. Então, quando nós pensamos em elaborar esse talk show, nós estaremos ali trazendo também conscientização para as pessoas, devido às temáticas que serão abordadas, como a comunicação não violenta. Quando se fala em violência contra a mulher, as pessoas já pensam logo na violência física. Mas, às vezes, você ofende uma pessoa falando baixo. Você não ofende falando alto, gritando. E nós vamos trazer também esse debate, falando sobre comunicação não violenta, sobre direito sistêmico e constelação familiar, que tem sido uma novidade no direito, tem sido aplicado em tribunais como, por exemplo, Rio Grande do Sul. E 94% das famílias que têm casos de agressões, violência doméstica e familiar, quando trabalhar desse direito sistêmico e a constelação familiar, não reincidem mais. Você consegue colocar o agressor no lugar da vítima. E ali ele se vê como algoz, como o que ele pratica ofende aquela mulher. Então, nós estamos trazendo uma inovação, porque ali o nosso público também vamos ter participação de acadêmicos de direito. Futuros juristas, futuros advogados, juízes, promotores, defensores. E esse trabalho é essencial, trabalhar a base. Isnaído, eu acabei cometendo uma falha. Onde vai ser, quando vai ser esse encontro? Eu não apresentei isso no início. Sim, será hoje, às 18 horas, no nosso auditório da OAB, ali na OAB mesmo, na nossa sede, próximo ao Tribunal de Justiça Federal. E as inscrições serão realizadas pelo site. Corre, porque ainda tem poucas vagas. Nós já conseguimos, graças a Deus, lotar o auditório, que são 300 assentos disponíveis. Tivemos que abrir uma exceção de mais 100 vagas, mas 40 já estão preenchidas. Para você ver como tem gente que percebe a importância desse debate. E isso é algo importante. E o mais importante, as inscrições são gratuitas. Será emitida a certificação de 4 horas-aulas. Então, para os estudantes que estão precisando complementar a carga horária, escolar, também vão receber essa certificação. E a gente está cobrando somente 1 kg de alimento, que vai ser revertido para comunidades carentes. Eu vou diminuir o nível do debate. Muita gente que está nos assistindo, certeza que quando ouvem pessoas falando a respeito desse problema, por exemplo, Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Ah, mas por que não cria a Lei José da Penha? O que vocês argumentam quando uma percepção do problema é colocada nesses termos? Na verdade, a proteção já existe para o homem e para a mulher. Se a gente observar o artigo 5º da nossa Constituição, ele nos estabelece igualdades. E aí não seria nem sequer necessária a criação da Lei Maria da Penha se essa igualdade estivesse no plano material. Mas, infelizmente, ela ficou somente no plano formal. E aí o plano material, em decorrência da história da nossa cultura mesmo social, durante muito tempo o homem comandou a sociedade e a mulher, aos poucos, foi conquistando o seu espaço nessa sociedade e ela passou a ser vítima de vários tipos de preconceitos, de vários tipos de discriminação. Isso a gente vem conquistando ao longo. Se a gente vê lá atrás a Convenção da ONU, que foi a Convenção contra Todas as Discriminações da Mulher. Depois a gente vem com a Convenção de Belém do Pará, na história da evolução de direitos humanos. Até que a gente chegou nessa evolução, que foi a Lei Maria da Penha criada. Por que não criou o Zé da Penha? Porque a Constituição já garante isso. Mas a própria complexão física da mulher em relação à complexão física do homem, em 90% dos casos, é inferior. E por que eu não vou generalizar e vou dizer 90%? Porque a gente sabe que vai existir uma mulher de complexão física em determinados casos que seja maior que uma. Mas isso é minoria. E o que a gente vê na prática é essa violência. E que é só denunciada a violência física, mas ela não é a única. A própria lei, ela estabelece cinco formas distintas de violência. Então a que é mais denunciada, se a gente observa os mapas de violência, é a violência física. Mas ela não é a única. Praticamente todas as mulheres, antes de sofrerem a violência física, já sofreram psicológica na sua casa. Só que quando ela resolve denunciar uma violência física, é porque ela já está na linha final. Ela já não aguenta mais. Ela precisa de um socorro. Ela já cansou de perdoar. Ela já está na ponta do iceberg. Ela já não sabe mais o que fazer. Isnailda, nosso tempo está acabando. Temos um minuto para finalizar o programa. Por que o Acre tem esse tratamento com a mulher? Você teria como fechar o programa fazendo essa reflexão? Por que o Acre é o mais violento com a mulher? O Acre hoje, ele ocupa o ranking, em primeiro lugar, em termos proporcionais. Então a pesquisa é feita a cada 100 mil habitantes. Então, por conta, é a taxa que é a maior. Mas nós temos outros estados também que são violentos. E hoje nós vivemos uma pandemia do que pertinho à violência contra a mulher. Agora, infelizmente, o nosso estado está ocupando esse primeiro lugar. Mas estamos aqui trabalhando políticas públicas, ouvindo a sociedade. As instituições estão unidas, imbuídas no mesmo objetivo. E eu diria que hoje a violência contra a mulher está crescente por conta do inconformismo pelo fim do relacionamento. Às vezes é porque a mulher hoje se sente mais encorajada em denunciar. Quando você apresenta toda a rede de proteção em favor dessa mulher, ela sente a presença do Estado. Ela sente o poder judiciário. Nós estamos na 14ª semana da Justiça pela Paz em Casa. Que são uma otimização dos julgamentos da vara de violência de proteção à mulher. E isso ela tem mais coragem de denunciar. Obrigado, Isnailda. Obrigado, Elcínio. Espero que o debate hoje seja bom. Pelo nível da conversa, o debate vai ser excelente. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. E esse foi um bloco oferecido pela Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã. Até lá. E aí 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 E aí